Tu sabe que eu li agora, e eu quero conferir, mas eu li agora que o Lula anda num jatinho da Atena, da Prevent Senior. Sabe quem é a Prevent Senior? Essa empresa que tá sendo investigada agora de forma escandalosa na CPI, o Lula andando num jatinho da Prevent Senior. Ou seja, ele não aprendeu nada. Escondeu dados de Covid, escondeu aborto do Dr. Long. Matou gente, matou gente, escamoteou os dados de morte, fraudou laudos de óbito. Pois bem, é preciso que o Lula venha a público desmentir, ou pelo menos esclarecer, que ele está andando num jatinho da Prevent Senior. A empresa que serve ao bolsonarismo boçal é a mesma que serve ao Lula. Será que é isso os brasileiros que nós queremos? Acredito que não, francamente.